Márcia Duca, você e o mundo. Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Eu sou o Rodrigo Alves e nós vamos falar hoje sobre tautologia. Tautologia é uma parte do estudo de raciocínio lógico que tem como uma das vertentes principais a interpretação da tabela verdade, mas numa condição específica. Veja bem, tautologia será confirmada quando, dentro da sua tabela verdade, independente da interpretação, se serão proposições simples ou compostas, dentro dessa tabela verdade só podem existir valores verdadeiros. Dentro dessa tabela verdade, eu só poderei possuir valores verdadeiros. Ah, mas eu tenho cinco verdadeiros e um falso. Tudo bem, infelizmente nós só vamos poder considerar tautologia quando todos os elementos dessas relações forem obrigatoriamente verdadeiros, tanto para uma proposição simples quanto no estudo de uma proposição composta. A única diferença é que, nas proposições compostas, a analogia que vai existir entre essas relações dependerá do tipo de conectivo que você está interpretando. Por exemplo, ou chove ou não chove. Aqui nós temos uma disjunção exclusiva ou ou. Então, eu tenho duas proposições. Chove, não chove, que é a sua negação. E eu tenho a disjunção exclusiva representada pelos termos ou ou. Então, eu tenho uma propositiva, uma proposição, e a negação dessa primeira proposição. Ou chove ou não chove. Uma disjunção exclusiva. Então, quando você interpreta essas ações, olha na tabela verdade como ela se comporta. Temos a disjunção ou a proposição P, a proposição Q, que no caso representa a negação da proposição P. Então, eu tenho verdadeiro e a negação de Q é falso. Então, observe. A proposição Q nada mais é do que a negação da proposição P. P é verdadeiro, chove. Q é uma negação da primeira afirmativa. Falso. Então, a disjunção exclusiva entre P e Q, ou a negação de P, deixa eu fazer um... arrumar isso aqui, entre P e Q corresponde a uma relação verdadeira. Temos uma disjunção exclusiva. Nesse aspecto, proposição P relacionada com uma proposição falsa Q, eu tenho uma disjunção exclusiva verdadeira. Agora, isso é fácil, se observarmos com atenção. Eu só tenho duas proposições, duas relacionadas por uma disjunção tranquila para ser interpretada. Agora, imagine, nesse aspecto, que você tenha, dentro dessas proposições, uma condição com várias proposições juntas e vários conectivos. O único problema que você pode encontrar nesse tipo de exercício é se perder na interpretação da tabela verdade. porque, em si, você terá conectivos específicos, você terá proposições que devem ser interpretadas. Então, vamos observar aqui, uma com mais proposições para a gente interpretar. Então, observe, eu tenho uma conjunção aqui que está associada é uma conjunção. Eu tenho aqui esse, uma disjunção. e esse cara que é a minha setinha é uma condicional. Então, a setinha é a minha condicional. Vou colocar aqui embaixo para não esquecer. Esse símbolo representa a nossa condicional. Então, na construção da nossa tabela verdade, lembre-se como que nós resolvemos. metade das primeiras linhas da primeira proposição metade das linhas da primeira proposição são verdadeiras e a outra metade é falso. Para a segunda proposição, você deve intercalar verdadeiro, falso e verdadeiro, falso. Agora, eu vou interpretar os conectivos. Veja bem. O conectivo primordial, o primeiro conectivo é uma conjunção. E o segundo conectivo é uma disjunção. Então, lembrando que para a conjunção ser verdadeira, todos os elementos devem ser verdadeiros. Se um deles for falso, a conjunção será obrigatoriamente falsa. Então, vamos interpretar a primeira. Verdadeiro com verdadeiro. verdadeiro. Verdadeiro com falso. Opa, tem um elemento falso. Então, ela é falsa. Falso com verdadeiro. Ela é falsa. Falsa com falsa. Ela é falsa. Agora, eu vou interpretar a disjunção. Observe que cada um deles nessa primeira etapa estão separados. Então, eu vou analisar a disjunção. Lembrando que para a disjunção ser uma afirmativa falsa, todas as afirmativas das proposições devem ser falsas. Então, observando. Verdadeiro com verdadeiro. É verdadeiro. Verdadeiro com falso. Verdadeiro. Falso com verdadeiro. Falso com verdadeiro. É verdadeiro. Falso com falso. É falso. Agora, eu vou analisar os resultados desses conectivos através de uma condicional. Lembrando que para a condicional ser classificada como falsa, ela deve ter a primeira parcela verdadeira e a segunda parcela falsa. Para que essa condicional seja classificada como falsa, a primeira proposição tem que ser verdadeira e a segunda proposição tem que ser falsa. Então, vamos observar. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro. Falso com verdadeiro. Verdadeiro. Falso com verdadeiro. Verdadeiro. Falso com falso. Verdadeiro. Então, como todos os últimos termos dessa coluna são verdade, como todos os últimos termos dessa coluna são verídicos, são confirmados como valores lógicos verdadeiros, essa é uma tautologia. Vamos fazer exercícios sobre o assunto para fixar e deixar ele bem gravado na mente. Vamos ao primeiro. Julgue os próximos itens considerando os conectivos lógicos usuais. Negação, conjunção, disjunção, condicional, bicondicional e que P, Q e R representem proposições lógicas simples. A proposição, a negação de P numa disjunção com Q bicondicional temos uma negação da relação entre a conjunção de P com a negação de Q é uma tautologia. O cara deve ter pensado assim, eu já não entendi nada do que ele falou ali, de tanta coisa que ele tem. Não tem que se desesperar. Ele pode ter colocado P, Q e R, mas a relação que ele resolve para nós é só entre P e Q. Ah, mas e a terceira proposição? Deixa ela quieta. Se ele não citou, nem comenta. Vai que ele quer reverter o exercício. Então, deixa como está. Trabalhe só com as proposições P e Q. Duas proposições, só fazendo um remember aqui, recordando, o número de linhas de uma tabela verdade é 2 elevado a N, sendo que N é o são 2, N corresponde ao número de proposições que você deverá utilizar, que você vai utilizar, não que você possui. Você possui 3, mas você só vai usar 2, então, o número de linhas que tem que ter na tabela é 4. 4 linhas, porque eu tenho somente 2 proposições. N é o número de proposições, não esqueça. Vamos então para a tabela verdade agora, pessoal. Por que a tabela verdade? Porque é mais simples para interpretar todas essas ações pela tabela. Lembrando que, como eu tenho somente 4 linhas, na primeira proposição, metade das linhas são verdadeiras e a outra metade falsas. Para a segunda proposição, intercale verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E depois, faça as negações. Essa parte, até aí, sem muitos problemas. Agora, vamos para interpretar as disjunções. Disjunções, conjunções, conjunções e depois a bicondicional. Então, primeiro, eu vou trabalhar com a negação de P, então é essa afirmativa, com a afirmativa Q, porém, é desse lado para esse, para formarmos essa coluna. Então, veja, quando você tem uma disjunção, para que ela seja falsa, ambos os termos devem ser falsos. Então, falso com verdadeiro, verdadeiro, falso com falso, é falso. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro com falso, verdadeiro. Muito bom. Agora, eu vou construir essa segunda coluna. Então, eu vou apagar esses termos para não confundir as relações futuras. e vamos aqui. Vou trabalhar agora com a coluna P, positiva, numa conjunção com a negativa de Q. E vou construir essa coluna. Aqui eu chamei de estrelinha, que eu vou chamar de triângulo, por exemplo. Vou construir essa aqui agora. É uma conjunção. Lembre-se, conjunção só é verdadeiro quando os dois elementos são verdadeiros. Então, no primeiro, verdadeiro com falso é falso. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Falso com falso é falso. Falso com verdadeiro é falso. Agora, a segunda relação é a negação da minha conjunção anterior. Então, essa aqui, é uma negação do triângulo que nós acabamos de fazer. Então, toda essa tabela verdade, nós temos que colocar sua negativa. Verdadeira vira falsa, perdão, vira verdadeira. Verdadeira vira falsa, verdadeira. Ou, falsa vira verdadeira e falsa vira verdadeira. Agora, nós vamos interpretar a bicondicional. Na bicondicional, qual é o foco dele? Ele quer trabalhar com a coluna que eu chamei de estrela e a negativa da coluna que eu chamei de triângulo. Eu vou trabalhar com essas duas. Então, o foco são essas duas relações. Na bicondicional, se os dois termos são iguais, na bicondicional, se os dois termos são iguais, serão ambos verdadeiros. Ou seja, se os dois termos são verdade ou os dois termos são falso, é uma afirmativa verdadeira. Então, verdadeiro com verdadeiro é verdade. Falso com falso é verdade. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. verdadeiro com verdadeiro verdadeiro. Então, essa tabela, como ele pergunta, a proposição é uma tautologia? Como a última coluna é tudo verdadeiro, então ela é uma tautologia. Trabalhoso, né? Tem que ficar atentos aos detalhes. Então, a separação em tabela verdade e a construção de termo a termo é um dos meios que lhe permite chegar a essas relações. Vamos fazer mais um. Considere a seguinte proposição. Na eleição para a prefeitura, o candidato A será eleito ou não será eleito. Quando você for interpretar essas duas, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Do ponto de vista lógico, a afirmação da proposição característica é um silogismo, uma tautologia, uma equivalência, uma contingência ou uma contradição. Bom, primeiro nós temos que interpretar a tabela verdade que ele possui. Então, você tem duas afirmativas, duas proposições. Na eleição para a prefeitura, o candidato A será eleito ou não será eleito. Então, você tem uma disjunção presente nela. Lembre-se, o conectivo ou representa uma disjunção. Então, vamos interpretar a tabela verdade dela. Eu já deixei aqui criado esses termos. Veja, o conectivo P e a negação de P'. Então, eu vou definir quais são os meus conectivos. Olha só, vamos voltar aqui. O candidato será eleito. Então, esse é o conectivo ou a minha proposição P. O candidato será eleito. A negação de P, que seria a minha segunda proposição, poderia ser chamada de Q também, não tem problema, é não será eleito. Não será eleito. Quando você trabalhar com a condicional, com a disjunção, nesse específico momento, você vai ter que construir a tabela verdade. Na primeira, é verdadeiro e falso. Na segunda, eu tenho falso com verdadeiro, porque é a negação da primeira afirmativa. Então, na sua disjunção, lembre-se, para que na disjunção eu tenha uma afirmativa falsa, ambas devem ser falsas. dessa maneira, verdadeiro com falso é verdadeiro, falso com verdadeiro é verdadeiro. Dessa maneira, quando você observa as relações, todas são verdadeiras. Dessa forma, ela é uma tautologia. Todas as afirmativas presentes são verdade. Então, fique atento nas construções. A tabela verdade é muito útil para esses problemas. Faça mais exercícios, pessoal, continue interpretando, mas veja, o fato de conhecer somente como ele se comporta, não inibe você de saber como se comporta a tabela verdade para os outros conectivos. A relação deles é fundamental para o desenvolvimento dos processos de tautologia. Façam exercícios continuamente, bons estudos, até a próxima, um forte abraço. Tchau, tchau. Márcio Duca Você e o Mundo Tchau. Tchau, tchau.